Armas prontas, sem piedade. Solta o ataque! Foda-se! Os contêineres de carga! A gente tomou o controle! Ataque! 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 Os contêineres de carga! Ateresca! psante aliado na cima começou a paixa confirmada! Inimigo no escritório Inimigo no bico de trás Inimigo perto do ferro velho Baixa confirmada Inimigo perto do ferro velho Inimigo perto da empilhadeira Fante preparado e pressionado Baixa confirmada Fante inimigo acima Onde é nosso Ataque aéreo Ataque aéreo que precisamos Vante quase sem combustível Retornando praia abastecimento Baixa confirmada Inimigo no pátio Inimigo perto da mão principal Ape no Ape no Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.